Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e a sua família, aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui com mais uma oração da noite especial. Quero mandar o meu abraço para todos que oram comigo aqui diariamente e também para todos os que fazem parte do canal, todos que estão inscritos aqui no canal. Você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. O nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, através da oração tudo pode mudar e quando você se inscreve no nosso canal, todos os dias estaremos orando por você. Se inscreva, eu tenho a certeza que você vai gostar muito. Acione também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal. Antes da oração, eu tenho aqui um versículo da palavra de Deus para o seu coração. Provérbios capítulo 10, versículo 21, que diz As palavras dos bons fazem bem a muita gente. A nossa oração da noite especial será para que a a bênção de Deus entre na sua vida. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós agora entramos na Tua santa e poderosa presença. Nós estamos aqui unindo a nossa fé, meu Pai, para a nossa oração da noite especial. E a Tua palavra diz que as palavras dos bons fazem bem para muita gente. Meu Deus, essa pessoa precisa de ser abençoada pela Tua palavra. Essa pessoa que ouve essa oração que fazemos agora, ela precisa do milagre do Senhor. Ela precisa da resposta do Senhor. Ela precisa da bênção do Senhor. Então que nessa noite, meu Pai, o Senhor estenda a Tua mão para trazer a bênção para essa pessoa, para trazer a bênção para dentro da casa dela. Para trazer a bênção para os filhos, para a saúde, para a vida financeira, para a vida espiritual. Meu Deus, as palavras que estão saindo da nossa boca estão sendo palavras boas, palavras de conforto, de fé, palavras que nós queremos que sejam abençoadas e que abençoem a vida dessa pessoa. Talvez, ao contrário do que diz a Bíblia, que as palavras dos bons fazem bem, talvez essa pessoa só tenha ouvido da parte dos outros palavras ruins, pessoas que humilham ela, pessoas que atacam ela, pessoas que ela já fez o bem para elas e agora estão falando mal dela. Mas, meu Deus, tudo na vida tem um começo e tudo na vida tem um fim. Então, da mesma maneira que tudo começou a dar errado, vai parar. Esse sofrimento vai chegar ao fim, essa dor vai chegar ao fim, essa humilhação vai chegar ao fim. E essa pessoa, meu Pai, ela será abençoada porque essa é a Tua vontade. Então, meu Deus, que nessa noite o Senhor abençoe essa pessoa, que ela possa dormir muito bem e que, ao acordar amanhã, ela esteja preparada, abençoada, fortalecida pelo Teu poder. Meu Deus, aqui estão os pedidos de oração para essa noite. Visita cada um que deixa o seu pedido de oração. E venha, meu Pai, abençoar. Assim também como sustentadores da obra de Deus. Abençoa a vida deles, grande e poderosamente, meu Pai. Para que o Teu nome, o Teu santo e glorioso nome, meu Deus, seja glorificado. Essa é a nossa oração da noite especial. Que fazemos e agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê na bênção de Deus na sua vida, diga, eu creio. Respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Eu tenho a certeza que Deus já está abençoando você nessa noite. Se você é uma pessoa que sente o chamado, sente o desejo de ajudar o próximo, você pode se tornar um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Nós temos esse grupo, que ele é muito grande, né? São milhares espalhados por todos os cantos de sustentadores da obra de Deus. O sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do canal. Com seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, compartilha lá no Facebook, compartilha com quem está sofrendo. Para você ser um sustentador, uma sustentadora, a primeira coisa, você escreve aqui nos comentários do canal, o seu nome. E aí, a frase, eu quero ser um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Aí, eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está comigo aqui, dos sustentadores. E a segunda coisa que você faz é a partir de hoje. Quando você ouvir uma oração aqui do canal, e isso a gente está aqui todos os dias, você imediatamente, depois de ouvir, você já compartilha com todo mundo. Os grupos que você participa, grupos aí do WhatsApp, todos os grupos. Compartilha no status do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, no Instagram. Você que tem lá o Telegram, ou você que tem qualquer outra mídia social, você compartilha. Assim, muitas pessoas serão abençoadas através das orações. E a partir do momento que você é um sustentador, Jesus vai cuidar de você. Pois ele disse, a árvore que dá fruto, Deus limpa para que produza mais fruto ainda. Então, se você sente no coração, faça isso agora mesmo já, escrevendo o seu nome aqui, e começando já a compartilhar essa oração. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de dar o seu like. Amanhã, eu vou estar de volta no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Deus abençoe você. Amém.